E aqui estamos, no topo da serra, apreciando toda essa beleza, uma beleza espetacular. E o sol a tocar delicadamente em meu rosto, a mostrar o poder que a vida, a vida que Deus criou. E quem é Deus? Eu não consigo explicar nem o que é a luz. Vou conseguir explicar o que é Deus. Olha, Deus é isso aí. Deus é o sol. Deus é a lua. Deus é eu. Deus é tudo. Deus é aquela água que está lá embaixo. Deus é os raios que tocam o meu corpo. Tudo é Deus. E esse vento, essa brisa deliciosa, tem dinheiro que paga isso? Não. Nenhum dinheiro paga. Então, que adianta não acreditar em Deus se Deus existe? Não podemos compreender a existência de Deus porque nós somos tão insignificantes perante a exuberância que é... Deixa eu ver o que é o mundo em si, ó. Ó, brincando com o sol. Só Deus mesmo para nos dar esse poder. De poder brincarmos com o sol, brincarmos com tudo e sentir todo esse prazer. Então, não jogue sua vida fora. Aproveite cada momento porque a vida é uma dádiva, um presente que nos foi conferindo porque sabe-se lá qual o motivo. Com certeza deve ter algum motivo. E o motivo não deve ser banal. Deve ser muito sério. Então, trate de sua vida com muito carinho e vamos viver. Vamos apreciar a natureza. Vamos parar de destruir tudo. Pensar só em sociedade, em leis. Nessas leis que inventam aí. A torta e a direita. Vamos curtir enquanto podemos. Porque quando tudo isso passar, quando morrermos, tudo vai ficar aí. E o que valeu, o que vamos deixar. Cada um vai deixar seu rastro. Faço a pergunta para você, que já fizeram essa pergunta para mim. O que você vai deixar quando você partir? Uma casa, um carro, um monte de fazenda? Vai deixar o que não presta, o que já é do mundo? Deixe uma obra positiva para quem sabe daqui 100, 200, 500 anos. Como Platão, Aristóteles, esse povo tudo deixou. Seja consciente da sua importância e faça valer cada segundo da sua vida. Porque a vida, a vida tem que ser vivida. Olha que cena, olha que cena espetacular. Vou fazer com essa imagem a foto da capa desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não, paciência. Não estou aqui para agradar ninguém. E nem quero que ninguém me agrade. Vou falando o que vem na minha mente. Se vem, é porque Deus assim quer. Então, se lhe ajudou, deixe um comentário. Se não, também deixe aí me xingando. Eu não ligo com xingamento não. Pode chamar de tudo que você quiser aí. Pode me chamar. Preconceito, isso e aquilo. Não ligo não. É só um pouco de reflexão. Aqui em cima dessa linda serra. Chegar num lugar desse e não raciocinar, não pensar nas coisas do mundo. É a mesma coisa de não vir. Tem que vir aqui, ó. Ver, apreciar, observar, refletir. E também, orar, agradecer a Deus por cada momento, cada segundo da nossa vida. Então, Deus, só tenho a lhe agradecer. Nosso muito obrigado. E vai nos ajudando. Vai nos desculpando por tudo de ruim que vamos trazendo para esse mundo. Valeu e obrigado. Obrigado. É o Carboclo do Sertão. Sobre a Serra de Almir. Morro da Estrela. Agora, nesse mês de agosto, tempo seco, tempo deste ar, já chuva foi embora já faz tempo. Mas, é um clima gostoso que faz parte do nosso bioma caatinga, do nosso sertão. Tem as suas fases e as suas nuances. Lá, ó. Olha. No contra-luz do sol, você só vê. Você só vê isso, ó. Ah, ah. Show de bola, papai. Olha o solzão. E assim me despreço com essa linda imagem do nosso sertão da Bahia. É show. Uou.